Fala galera, beleza? Vamos lá Nossa senhora, preciso cortar o cabelo logo Vou cortar o cabelo ou dar um jeito de, sei lá, fazer ele para a dentada da minha orelha Ok, vamos lá, eu já fiz aqui alguns adiantamentos, como vocês podem ver Certo, aqui eu estou com 1.600 de narcóticos Para a gente poder fazer os narcóticos mais poderosos Certo, estou com essa fornalha aqui Que ela funciona com eletricidade, eu não fazia ideia disso Não sei nem de onde está vindo o fio da eletricidade Porque eu coloquei aqui fora o gerador Para poder ligar o coisa aqui Ligar a bancada química, mas não está vindo nada para cá E como ela está funcionando, eu não sei Certo, ela está com menos 23d24, tá bom né Pelo menos isso Ok, aqui no fabricator Eu peguei bastante polímero para servir como substituto do polímero orgânico Sobre como substituto do polímero Ok É um bom substituto Um bom substituto, certo A gente pega lá dos mantis, lá no deserto Certo Assim como peguei também Muita, 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 muita quitina Fazer cimentos Certo Com o stack mod, né Fica muito melhor o aproveitamento dos polímeros em especial Já que o pack dele é só 20 E ele gasta muito rápido Fiz também aqui Cadê? Muita pólvora, né Para a gente fazer muita munição Ok Aqui na bancada química Falta berry, né Então a gente vai pegar hoje Um megateria Para a gente farmar berries Certo E também farmar quitina Para a gente poder Fazer mais cimento Ok Aqui Eu passei a noite, né No jogo E também na vida real, né Peguei caçando beacons E peguei algumas coisas interessantes, né Outras nem tanto Pera aí Que o cara do outro lado está entrando na minha orelha Essa porra Algumas coisas interessantes Outras nem tanto Então vamos lá Peguei uma cela de basilossauro De criação mestre O que não faz sentido Porque aqui não tem basilossauro Peguei umas chamas de criação mestre Interessante, né Uma motosserra de criação ascendente Uma cela de louva-a-deus Criação ascendente Certo E uma cela de mariposa Ok Chicote também, né Usina eólica Turbina eólica E bomba de petróleo Certo Peguei também aqui Essa pistola Eu acho que eu já mostrei Mas eu peguei também Dois cantis Ok Eu peguei duas turbinas eólicas aqui Ah, certo Vamos começar fazendo aqui Os narcóticos, né Inclusive eu consegui fazer Funcionar o mod Dos levels Então vamos ter aqui A criatura muito Levels muito mais altos Coloquei aqui o mod Upgrade Station, né Pra gente poder fazer Upgrades Nas nossas Nossas celas Certo Eu tirei momentaneamente O mod Das kibbles, né Das rações Que eu vou voltar Certo Pro próximo vídeo Quando a gente for Caçar mais hacks Ok Voltar com Com essa Com o mod Das rações, né Porque lá ele facilita Muito a criação Das rações Ok Então Vamos criar aqui Eu quero criar Essa Esse narcótico Vermelho Porque ele dá 8 mil Só que se a gente criar Esse dardo Ele causa 44 mil e 200 Se Tá certo Full damage In hit A gente 100% Né Ele vai dar 44 mil De topor Ok Isso é maior Até do que Esse aqui Óbvio que não é maior Do que esse Né Que dá 110 mil E 500 Eu queria saber Por que que fizeram Um negócio Tão absurdo Desse Mas tudo bem Certo A flecha em si Ela dá 49 mil Ela dá Um pouco mais Do que a Do que o dardo Mas essa aqui É a flecha de ferro Né Flecha de metal Aí teria que usar O arco de metal Eu já sou cego Né Imagine com isso aqui A flecha normal Ela vai causar Ali Em torno de 18 mil Com o arco Né E 31 Com o arco Com a Crossbow Né É Se bem que Pra não ter pensado Eu acho que pode É Mas a flecha normal Mesmo com a Crossbow Então né galera Vou fazer aqui Os 8 Já poder fazer 8 flechas 8 flechas É mais do que O suficiente Sinceramente Muito mais Muito mais do que O necessário Ok Essas flechas Com a Crossbow Deixa eu ver Se eu tenho Nossa Os gráficos Me esquisito Hoje Deixa eu ver Se eu tenho Flechas Em algum lugar Aqui Eu devo Ter em algum lugar Eu sei que eu não Joguei fora Mas aonde elas foram Para eu não sei É Eu tenho que fazer Flechas Pera aí Como é que faz Flecha mesmo A pá de fibra Né Então são 8 Vamos criar aqui 8 Flechas Lembrando que a gente Tem também Essa daqui Né Que dá 15 mil De topor Com o Crossbow Né Pelo menos É o que diz ali Eu não entendi Muito bem Como é que funciona Esse 100% Ah Então a gente Fazer a azul A flecha azul Causa 1.500 E o dardo Azul Causa 2.200 Aqui Vamos fazer Aqui tudo Eu ainda Vou fazer Esses Narcóticos Pretos Aqui Narcótico Preto Vou fazer Essa porra Você vai ver Até o final Dessa série Ou no próximo Até No Aberration Eu vou fazer Isso aqui Tá Cadê agora Meu Crossbow Aqui Meu Crossbow Vamos fazer A mesa De upgrade Pra ver Como é que Funciona Eu preciso Expandir Isso aqui Eu acho Que eu vou Fazer Pra cá Ou Talvez Eu só Faça Uma Mais Pra cá Né Abre aqui Esse espacinho Aqui E faço E faço Uma salinha Pra lá Eu tô Vendo Ainda Como é Que a gente Vai fazer E eu preciso Eu preciso De espaço Mas por enquanto Eu vou colocar A mesa Aqui Ok Então vamos lá Vamos fazer Isso aqui Primeiro E aqui Nós precisamos De polímero e metal Peraí que não Acho que não é Isso não Né Peraí Vai A mesa Essa daqui Né Blueprint Station Eita Caralho Ah mano Eu odeio Quando isso Acontece Essa porra Olha Levo 504 Galera Deixa eu pegar Jerbow Inclusive Aqui no meu Ombro Porque Cara Ela Mostra Né Quando tá vindo Alguma coisa Você vê que Ela precisa Tá no chão Né Quando tá vindo Ah não Peguei Quando tá vindo Aí foi Ah Pronto Mas lá foi pro chão É Quando tá vindo Tempestade E eu acabei sendo pego No meio de uma Tempestade elétrica Ontem Eu não sei até onde Que isso dá Ter algum efeito Né Na gente Mas Uma coisa Bem bonita Cara Até O céu ficou Meio azulado Bem mais azulado Na verdade Né Um azul mais escuro É Nuvens pretas Né Muitos raios Muitos raios Mesmo Barulho Bem Achei bem legal Cara Isso Eu acho Muito legal Nesse jogo Ok Deixa eu ver Aqui Tá Upgrade station How to upgrade items Select an item In upgrade station Click the upgrade item button Click the upgrade item button How to salvage item Looping blue Print station Augment station Augment station Ok Eu não entendi muito bem Mas Vamos Vamos ver aqui Como é que funciona Pera aí Ok Bora continuar Aí minha cabeça Cara Aí minha cabeça Ferro Isso aqui Então bora Criar esses dois Tá Esse aqui É upgrade station Ou é mais Ou é Tá Deixa eu Olha aí Preciso de 10 eletrônicos E esse aqui Eu preciso de madeira Vamos criar tudo aqui Eu não sei A gente vai ter que criar Outra salinha mesmo Galera Deixa eu jogar O ferro pra lá Metal né Pra gente poder fazer 10 Eletrônicos Aqui Ok Eu vou precisar Buscar mais Pérola de silica Também Tá Deixa eu colocar Essa flecha Aqui nessa Essa besta Como eu falei Eu consegui pegar Essa pistola Aqui A gente não tem Munição ainda Mas ela Aparentemente Dá um bom dano 412% Aparentemente Dá um ótimo dano E faltou É só isso aqui Não O que faltou Ah tá Agora faltou O cristal E o ferro Animal Pronto Ok Agora Joga isso aqui Pra lá Com a madeira Que a gente tem Eu quero ver Se eu consigo E a argila Quando eu vou fazer aqui Vou fazer 7 Tá Faz as 7 Aí Vamos fazer Um Puxadinho Pra cá Pra trás É melhor Eu destruir A parede Primeiro Vamos lá Deixa eu quebrar Aqui Essa parede É Aqui tá bom Deixa eu tirar Esses dois Daqui Daqui Aqui Ecos Me ajuda Que a sair Daqui Pronto Puxa eles pra cá Ainda vou fechar Dessa vez eu vou fechar A base Eu não vou deixar Ela aberta Não Maravilha O Rex Todo bugado Ali Fica aqui Ah deixa o Rex Ali mesmo Vai Vamos montar Nossa Fica Posso abrir Aqui né Os dois Espaços E puxar Pra lá Cadê Aqui Tá Aqui não vai Deixar eu puxar Né É Tem que fazer Pra cá Mesmo Ah Tá Será que Aqui Não Não coloca Aqui Será É Aqui não vai Dar não Ó Fica Fica Mais baixo Recomprimei Me complicou Um pouco Né É Vou fazer Pra cá Então Puxar Pra Cara Aqui não Vai Dar Ô Mas Só me Complicou Também Puta Merda Tá Deixa eu Colocar Em qualquer Lugar Só pra Pegar Material De volta Só pra Demolir Pegar O material De volta Seguir Tá Eu preciso Fazer Aqui Uma Duas Três Quatro Cinco Seguro Seis Sete Sete Paredes Tá Será que Consegui Fazer Sete Paredes De adobe Só consigo Ter E de palha Cadê A parede De palha Consegui Fazer Sem Paredes De palha As Sete Aqui Depois Eu troco Eu não Vou Conseguir Fazer O teto Né Apesar De Pelo menos Sete Também Vou De Fechar Aqui Então Eu não Posso Tirar Esse Daqui Senão Vai Tirar O Teto Também Ou Não Deixa Eu Ver Não Não Tira Não Maravilha Pronto Aí Aqui Vai Ficar Um Espaço Mais Legal Um Espaço Mais Bonito Aqui Não Tanto Assim Mas Tudo Bem Bota Dois Aqui Vou Ter Que Fazer Mais Hein Tô Nem Sabendo Fazer Conta Mais Tá Ruim Ah Tá Era Sete Né Precisava De Quatorze Então Mas Já Foram Seis Meu Deus Do céu Vou Fazer Dez Vai Foda Onze Pronto Sobrou Alguma Aqui Não Sobrou Não Né Foi Sete Mesmo Tá Certo Um Dois Quatro Seis Sete Dois Quatro Dois Quatro Seis Oito E aí Vem o teto Ok Aqui Beleza Agora falta Só mais Um monte Né Por enquanto Eu vou deixar Aberto Só pra ter Uma claridade Mesmo Falta Duas Faz Mais Uma Aí Eu Cancelo Aqui Pra não Gastar Mais Material Tinha Cancelado Antes Mas Todo Brio Tá Depois Eu boto O teto Aqui Vamos Colocar Aqui Descer Você vê que Eu acho Melhor Colocar Aqui Qual Que eu Coloco Melhor É Isso Aqui Né É Blueprint Station Ah não Tá Esse aqui Não É Esse aqui Não Não Qual que é Então É Isso Aqui Não Isso Aqui É Sua Caixinha Essa Aqui Ah Essa Aqui Ok Então Vamos Colocar Isso Isso Aqui Aquele Que lado Aonde Que é Isso Aqui Impossível Colocar Tá Não tem Nenhum Ponto De Fixação Não Entendi Onde Que vai Isso Aqui Então E a Caixinha Aqui Acho Que Eu Já Coloquei Né Acho Que Aquela Dali Só Tá Guardar Eu Não Sei Aonde Coloca Isso Aqui Ainda Ok Então Vamos Guardar Isso Aqui Por Enquanto Né Pope Minha Água Aí Por Por Obrigado Ok Vamos Ver Como É Que Funciona Né Ok Eu Preciso Colocar O Item Cadê O Item Aqui O Item Deixa Eu Tirar Essa Flecha Ah Tá Nem Foi Ok Ah Ah Não É Um Imbecil Né Ah Idiota Eu Gastei Eu Quebrei A Porra Do Item Caralho Ah Não Então Deixa eu Quebrar Essa Daqui Ah Temos Agora Uma Ah Rapaz Não Não De Todo Inútil É Não Dá Pra Quebrar Esse Aqui Eu Tinha Que Ter Clicado No Item Pra Poder Ativar Habilitar Ali O Upgrade Deixa eu Guardar Essas Coisas Aqui Não Preciso Vim Aqui Vou Fazer A Besta Primeiro É O Besta Aqui Falta Fibra Ok Cria Aqui A Besta Eu Vou Deixar Criando Aqui Essas 96 Munições Se bem Que Não Né A 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 Todo É A A A A A A A Ver A A A Ele usa os materiais Que são usados para construir Para poder Fazer os upgrades Ok Ascendente Tem mais um? Não, não tem Então agora nós temos 436 de dano Com 800 de durabilidade Ok Vamos atrás dos nossos queridos Mega Tereus Que mais que eu posso fazer upgrade aqui Pode fazer upgrade aqui? Não, não, né Eu estou querendo demais também, né Eu sei que eu posso fazer upgrade Das minhas armaduras Eu quero testar fazer aqui um upgrade Da cela da Argentalus Daqui a cela Obrigado Nossa, aqui tinha muita flecha Eu sabia que tinha flecha em algum lugar Ok Como é que eu faço a cela mesmo? Eu acho que Eu acho que vai ferro, né? Isso aqui a gente tem que fazer na mão Cadê? Cadê a cela? Aqui Ah não, vai quitina Vai couro, fibra e quitina Então, deixa ela ali Já temos fibra Certo Tá, não tem Por que eu achei que tinha quitina aqui Mas tudo bem Onde é que eu tenho quitina agora? Aqui 5 mil Dá pra fazer upgrade no máximo Rapaz E aí quando eu pegar a cela dos rex, né Eu preciso de couro É qualquer um, acho que todo mundo aqui tem couro já Couro pra cacete Não, ela não tem Que ótimo Eu tenho no inventário e não vi Tem mil e quatrocento Acho que é melhor Pegar um pouco mais Aqui Trezentos Só setenta e oito Você não vai ter couro, né? Não sei por que eu achei que você teria couro Não Talvez o lobo Não Onde eu guardei o couro todo que eu tinha? Tinha um monte de couro Não é possível que tá aqui Eu não vi Não, não tá aqui Talvez aqui Aqui Não é tudo Não era só isso Tinha mais Mas enfim, né? Paciência Só checar Aqui Aqui, ó Opa, passei pelo negócio Não vi Ok Cadê o couro agora? Aqui Faz os upgrade aí Tá até ascendente Tá faltando alguma Ah, tá Preciso de quinhentos couro E oitocentas Píblias a mais Tá, então não Tá bom, vai Deixa a criação de mestre mesmo Ok E aí Ah, tá Pera Posso Acessar isso aqui também, né? E o que é isso aqui? Como é que é? Negator Regent Não, eu não entendo muito bem o que é isso aqui faz Motherfool Hurt Durability Ah, será que é resistência? Uia Uia Rapaz Pera aí Eu preciso de Tá, deixa eu ver isso aqui Conta É o Calor Isso aqui é calor, né? É calor isso aqui? Não sei Tá, deixa eu testar isso aqui Não A durabilidade Achei que fosse outra coisa Não Tá, eu acho que esse aqui é calor Então eu preciso de polímero, couro e fibra Vou pegar os polímeros orgânicos aqui Se a gente já voltar lá e pegar mais polímero, cadê? Nossa, já tá ganhando Inventado já Vai desse aqui E aí Como é que eu faço? Ah, tá aqui Pronto E aí Só isso? É Ok, vamos ver aqui Tá, Breakdown Weapon Tá, deixa eu colocar isso aqui Pra gente testar Create Blueprint Ótimo demais Pera Deixa eu pegar isso Nós achamos aqui Que eu não vou usar Me deu os itens Agradecido demais, rapaz Aí agora a gente tem O engrama do item E tem os Os componentes que foram usados Pra criar o item Caramba, cara Que esse negócio é muito roubado Sinceramente Isso aqui é muito roubado A gente tem 500 polímeros 500 Tem que ver o tudo Da pistola, né? Peraí que Esse aqui É, velho Quase tudo, não Ah, ele me dá metade Se bem que Não Ué É, pra mim tem que me dar 2 mil polímeros, então Acho que ele me dá 25% Porque se juntar os dois Daria 500 Tá certo, tá certo Ele dá 25% Dos itens usados Na criação Ah, tá ótimo já Tá ótimo demais Botar aqui na Argentavis Agora vamos ver, né? Se a gente vai É, eu coloquei O que eu achei Que fosse calor, né? Deixa eu ver aqui É, não tá me dando nada Aqui A mais Tem muita proteção É, ok Vamos atrás do Megatel, então Ok, os megatels Eu encontrei alguns Lá pra cima Das montanhas, né? Então vamos lá Tá uma temperatura De 25 graus Eu acho que foi isso mesmo Deixa eu tirar Isso aqui Pra ver É, ó Mesmo 25 graus Ele não Ele não Deu calor nenhum Eita, o wyvern Eita, por um wyvern aqui Caralho Caralho, mas já O que que a gente precisa Matar uma delas Mas Uma não A gente precisa matar 20 de cada uma, né? Caramba Eu não esperava Que fosse ter alguma aqui Vamos tentar matar já Ok, tem 8 mil de vida Vem aqui, vem Pode fugir, minha filha Aê Ok, pegamos aqui Uma das garras Que a gente precisa Pegamos Muita carne nobre Enxofre Caramba Eu não tava enxofre Ok Vamos atrás Agora do Megatel Com a carne nobre, né? Como eu falei O mod Eu consegui fazer o mod Funcionar, né? Eu não tinha lido Mas ele tem que ser O primeiro mod A ser carregado, né? Ele tem que estar No topo da lista Certo? Pra que ele funcione Olha o top Tá Nós temos ali Um cantil Munição de lançar chama Sela de megalânia Sela de golem de pedra Um lança foguetes E o jarro d'água Tá E é vermelho mesmo Ah, vamos pegar Ah, a gente voltou aqui Vamos pegar, né? Dá pra desmontar lá E pegar bastante material Dependendo de como é Que estão essas células Pega aqui em cima Dependendo de como São essas células A raridade delas e tal Qualidade Quer dizer, né? A raridade Dependendo Ah, não Mas é pra fazer O cantil E o jarro já estão prontos Mas o resto é pra fazer Tá É paciência, né? Ok Vamos continuar indo pra lá Aquele lado agora Pra ver se a gente Encontra mais algum, né? Mais algum megatélio É porque eu quis pegar Em vídeo, cara Senão Já estaria com Tão menos três já Esse aqui Mais dois, né? Enfim Depois eu A gente vai um pouco Mais longe Procurar algum megatélio Por enquanto Esse aqui vai servir Pra gente Pra farm Por enquanto Já que não temos Os Os outros, né? As outras criaturas Mais altas No tier de De coleta De berries A gente vai de megatélio Mesmo No próximo mapa Que vai ser O Aberration Talvez a gente tenha Tá Deixa eu jogar fora Essas sementes aqui Por enquanto É É Será que dá tempo De a gente chegar ali Com a da molhada Nossa Tá muito longe Muito longe Já Me esticou ali Vambora logo De voltar pra baixo Pra poder fazer uma cela Pra ele Nossa Só cria tudo ali Ok Eu vi da que a gente Tá perto da base Inclusive, né? A base Se a gente for reto Aqui, né? Pra eu Percebi com o vermelho De virar aqui Pra esquerda A gente chega lá Vamos lá Pegar bastante Berry Agora E depois Farmar Muita Muita Quitina Lá no deserto Ok Vamos lá Ah Será que dá pra Colocar mais Upgrades Na cela Além Mais de um Upgrade Será que dá Se der Acho que eu vou Colocar isso Contra o frio Vai ser uma boa Pra gente poder Voar tranquilo Com a Argentavis Com Proteção do frio E do calor Isso aqui Também é bom Ah não Acho que só funciona Com a arma Com a arma A gente pode Dar um tiro Nessa bolsinha Que a gente pega ela Ok Deixa eu vir aqui Ver como é que tá A situação dos ferros Os metais Dois mil metais Já Que maravilha Dois mil metais Ok Eu acho que nem Compensa fazer Aquela forja Eu até tirei Ela A outra forja Eu até tirei Acho que não Compensa Pegar ela não Ok Vamos fazer Aqui a cela E depois A gente vai Eu quero fazer Algumas Eu quero fazer Algumas outras coisas Ah Mega Do mega Tério Ok Acho que Temos tudo aqui Tá Acho que temos tudo aqui Ixi Maria Essa aqui né Falta cor e Palha Cor e fibra Quer dizer Deixa eu pegar O couro aqui Não tá aqui Que maravilha Não precisa acender Isso aqui Ah não tem madeira Também não tem madeira Tá Deixa essa Essa aqui Queimando aí Ok Já vamos tirar logo Tudo aqui Né Pra gente poder Ir lá E Faz os upgrades Tá Óbvio Tá Vamos lá Deixa eu tirar aqui Já tira todos os materiais Que a gente usa Pra fazer Coloca aqui Tá Nossa Caramba É sério Aqui São 300 É Quase 300 De cimento Pro próximo nível Meu Deus Do céu Cara Deixa eu pegar Essa madeira Aqui Colocar ali Pra acender A luz Nossa senhora Cara Muito Ah Já sei Eu vou fazer O poste de luz E colocar ali Vamos ver aqui Luz Tem esse aqui Tem esse aqui Tem o poste Ah Preciso de eletrônica Aí me fode Né Ah não Se vê que já dá Já Tem o tudo já De menos Dois Aqui Certo Já vamos esperar Aqui o dia E já Vamos Fazer Um aqui E o outro aqui Acho que não vai chegar Chegou Tá Claridade Da porra Ok Então o que mais Podemos usar ele aqui Pra usar ele aqui Né Pra fazer Tá Eu não vou pegar Um antes mesmo Então vamos Destruir a cela dele Aqui Bastante item Até Vou colocar tudo aqui Vamos lá Com o mega Atéreo Agora Ó só ele Do meio Até o lado De fora Ah Deixa eu colocar Resistência A frio Peraí Colocar aqui Resistência Ao frio É ali É esse aqui Né Preciso de couro Peludo Fibra E couro Ok Fibra e couro Eu acho Que Eu acho Na verdade Eu não devo Tem certeza Que eu não tenho É Realmente Não tenho Que droga Deixa eu ir ali Então Esse aqui É o calor Intenso E esse aqui Eu acho Que é o calorzinho Ao sangramento Esse aqui É só Durabilidade Né Esse aqui Eu não sei O que que é E esse aqui É a sede Isso aqui É interessante Tá Realmente Eu não tenho Couro peludo Em lugar nenhum Né Será que Você tem Tem não Né Isso é um merda Tem por nenhuma É Não tem mesmo não Paciência Né galera Paciência Colocar aqui Ok Vamos aumentar Um pouco Da estamina Bastante Peso Um bom dano Talvez se eu Tivesse matado Algum lobo No caminho Ou Algum outro Megatel Né Pra matar Outro Megatel Tinha que ter Encontrado Outro Megatel Né Ok Vamos pegar Bastante Berry Aqui É Não tem Narco Berry A gente pega Muito pouco Né Acho que Realmente Quem pega Mais Narco Berry É O É O Brontossauro De resto Eles deixam Muito a desejar Viu Ok Acho que Tá bom Vamos lá Vamos voltar Lá E ver Quanto Já Opa E ver Quanto Temos Temos 1900 Mas precisa De muito Mais Pra fazer Pra fazer Mais Narco Berries Narcóticas Quer dizer Né Eu tô com 9000 De carne Podra E aqui Vai 20 Berries Né Por cada Por cada Narcótica Narcótico Sendo que Só que Cada Narcótico Ele não Faz Um Só Né Faz Mais De Um Mas Enfim Vamos Pra finalizar Vamos Caçar Um Rex Guarda Jogar For Essas Paradas Aqui Mesmo Vamos Caçar Um Rex Do Level Mais Alto Que A gente Conseguir Certo É Essa cela Que não Protege Contra O frio Extremo Né Tá Só BP Ali Ok Pra onde Queremos Tá Vamos Lá Pra lá Pra lá Foi onde A gente Encontrou O Rex Né Aquele Outro Que eu Não Consegui Pegar De 32 Eu Acho Que Eu Gravei Isso Eu Acho Tomara Ok Vamos Torcer Pra Que A gente Encontre Logo No Morre De Frio Tá Não Parece Que Tá Tá Perdendo A vida Assim Será Que O Pio Todo Da Coro Peludo Vamos Ver Aqui Da Coro Peludo Beleza A gente Consegue Fazer O Upgrade Lá Do Frio Extremo Agora Tec Não Parece Normal Ok Foi Ali Na Frente Né Tem Um Ponto De Ah Tio Matou Os Terror Birds Não Isso Não Terror Birds Não Terror Birds Eu sei Que Dá Coro Peludo Na verdade Eu Acho Né Será Porque Cor Não São Penas É Coro Peludo Não É Penas É Parando Pense É Falei Besteira Agora Falei Besteira Pra Cacete Deixa eu Matar Esse Pio Cop Todo Aqui Então Sabemos Que Ele Dá O Coro Peludo Tinha Que Vim Com O Tigre Ele É Um Bom Farmador De Curo Também É Mas Paciência Né Paciência Ok Ali O Rex 252 Esse É O Momento É O Momento De Estrear A Nova Flecha A Nova Flecha Deixa eu Matar Esse Escorpo Aqui O Movimento Vai Apagar Aqui Ok É O Momento De Estrear A Nova Flecha Galera Nossa Senhora Deixa eu Ir Logo Ele Tava Batendo Em Alguém Aqui O O Ele Tava Matando Aqui Tá Ele Vai Comer Seis Carnes Nobres Né Ok Tá Caindo Uma Ali Vamos Lá Ver O Ele Tem Mas Vai Ficar Sem Graça O Jogo Sinceramente Caralho Caralho Sim Isso porque Eu não coloquei O mod Do Level 1200 Né Certeza Que Um dos Dois Rectos Ele Vai Estar Nível 700 E Para Pensar Se Aquela De 500 Tá Ganhando 200 Levels Com a Carne Nobre Com a Ração Ou Então A Carne De Cordeiro Ia Ganhar Pelo menos 300 Pelo Menos Tá Ali Tem Uma Perneira De Kitina Bomba De Petróleo Silenciador É Só A Bomba De Petróleo E Silenciador Já Tá Prontos Né Resta Ainda Não Resta É Só A Criação Ok É Eu Acho Que Por Aqui Só Vai Ter Essas Duas Rects Mesmo Então Vai Ter Será que Só Funciona Uma Vez Esse Epic Que Eu Coloquei Ah Tá Nossa Eu vi Ali Aperte O Botão Direito Pra Mais Opções Achei Que Fosse Alguma Coisa Mas Não É Porque Tá Frio Ainda Né O O O Parece O É Eu Acho Que Por Spawn Só Vai Ter Dois REC Né Geralmente Era Passado Não Tem Aqui Ó Aí Marque 280 Deixa eu matar Esses Morela Top Que Eu Vou Levar Esse REC Também Eu Vou Arriscar De Atacar A Flecha Na Cabeça Dele Cabeção Aí Só Caixa D'água Maravanas Que O Morela Top Invente De Matar Ele Não É Doudiclo Vai 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 Sai Daí Tá Tudo Caralho Deixa eu Pegar Aqui Alguma Pegar Aqui Mais Umas Carnes Putz Pior Que Eu Não Tenho Eu Não Tenho De 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 Já Mataram Ele Cara Deixa Você Vê Que Daqui A Poco Tá Domesticando Alguém Ali Já Né Não Vai Demorar Isso Aqui Ainda Joga Tá Eu Preciso De Alguém Que Me Dê Carne Nobre Jogo Será Que o Morelo Top Dá Carne Nobre Eu Não Sei Não Não Dá Carne Nobre Caramba More Shop Olha só Primeira vez Que eu Vejo Um Aqui Nesse Mato Dois More Shops Caralho Caramba Não Preciso De Paracelatéria Jogo Me Ajude Paracelatéria Ali Obrigado Jogo Ok Três Rex De level Bem alto Né Não Acho Que agora Não vai Sair Tanto Absurdo Assim Quanto Eu Achei Certo Eu Queria Se eu Tivesse Achado Um Rex Macho De Level 500 Também Era Bem Capaz De Era Bem Capaz Que Ou Se Realmente Vinha Alguns Alguns Filhos Ali De Level Bem Absurdo Mas Não É O Que Parece Né Caramba De Novo Cara Esqueço Toda Vez De Pegar Carmo Argentano Só Vou De Colocar No Rex Vou Jogar Esse Aqui Fora Ok Já Comeu Já Sobrou Quatro Flechas Então Quem Sabe A A Olha Só É Uma Boa Ideia Acabei De Lembrar É Que A Que A A A A A A A A A Então Pode Ser Uma Boa Esse Esse Essas Flechas Mas enfim, quando todos eles domesticarem Eu volto lá na base Só pra gente finalizar o vídeo mesmo Porque eu nem sei quanto tempo que tá dando isso aqui Ok É, não era pra ter jogado ele aqui Mas tudo bem Ela, né, deixa eu pegar de volta A gente vai colocar ali no cantinho Lá atrás Vou colocar aqui, ó Porque eu quero colocar assim As duas aqui E ele no meio Porque aí É, tá bom aqui, vai Já começam alguns trabalhos aqui Certo Porque aí no próximo vídeo eu já Trago Os ovos Pra gente chocar, ok Se bem que Pera aí É Não entendi o que que não foi Mas enfim, depois eu Depois eu faço isso então Não entendi o que que não foi Pronto Então é isso aí galera Vou ficar tudo aqui Valeu, falou E até a próxima Fui E aí E aí